O combate ao mosquito Aedes continua. 55 mil militares estão nas ruas para eliminar criadouros do Aedes e aplicar larvicidas. É a terceira fase da campanha de combate ao mosquito. No dia nacional de mobilização Zika Zero, mais de 2 milhões e 800 mil casas foram vistoriadas em 428 municípios. E na sexta-feira é a vez de escolas e universidades participarem da mobilização. E veja também 610 milhões de reais vão ser investidos para a construção de um novo porto em São João da Barra, no Rio de Janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Balança comercial registra na segunda semana de fevereiro superávit de 131 milhões de dólares. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa hoje mais uma etapa da campanha nacional de combate ao mosquito Aedes. 55 mil militares vão vistoriar casas em todo o país em busca de focos do Aedes aegypti. Eles vão eliminar os criadouros e aplicar larvicidas. É a terceira fase das ações do governo federal de combate ao mosquito, que teve início nesta segunda-feira e termina na quinta. Militares e agentes de saúde atuam em conjunto para encontrar criadouros e acabar com os focos em 270 municípios brasileiros. O lixo a céu aberto pode ser um criadouro para o mosquito Aedes aegypti. 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas atuarão nesta nova fase das ações de combate do Ministério da Defesa, que acontece nas cidades mais afetadas pelo mosquito, como aqui na Estrutural, que fica a 6 quilômetros de Brasília. Os militares foram treinados para atuar diretamente na eliminação de focos, como este aqui. A credibilidade das Forças Armadas do Exército, que está atuando aqui nesta área, é muito grande. Facilita, abrem as portas e são muito receptivos. O coronel Cinelli, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, avisa. A população pode e deve exigir a carteira de identidade militar de cada soldado que bater a sua porta. Nós estamos orientando os nossos militares a portar a identidade militar e apresentar a identidade militar, independentemente de solicitação do morador. E, nesse momento, ele orienta o morador que, caso o algum militar volte, ele novamente solicite a identidade. A senhora sabe me dar algum exemplo de algum lugar que a senhora não sabia que tinha que cuidar antes e agora a senhora viu? Para dar geladeira, fia. Estava juntando água que eu não estava sabendo. E, através deles, agora eu vou ficar alerta. Como que você tem que cuidar da sua casa para não ter nenhum foco de água parada? Ah, evitar garrafa, litro, latas, essas coisas assim que possa acumular. Água parada e também suja, né? Que, às vezes, nem só limpa é que vem o mosquito. O apoio dos militares aos agentes de saúde estaduais e municipais de todo o país na eliminação de focos em caixas d'água, bueiros e lixos a céu aberto não começou agora. As Forças Armadas vêm atuando ativamente para eliminar os criadores do mosquito. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acme, nós já participamos desde 2005 desse esforço. E essa ação, que começou hoje para acabar com os criadores do mosquito, segue até quinta-feira. Nós já estamos atuando em 265 municípios com cerca de 55 mil homens. Agora, efetivamente, todos eles combatendo focos de mosquito, ou nas residências, ou em terrenos baldios, ou junto com os agentes de saúde dos municípios. Nós pretendemos chegar até quinta-feira, dia 18, atendendo 290 cidades, principalmente aquelas com maior incidência de doenças transmitidas por esse mosquito. E a mobilização nacional de sábado contou com 220 mil militares que visitaram mais de 2 milhões e 800 mil casas em todo o país. Uma campanha de conscientização, mas que precisa da atitude permanente dos brasileiros para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Na avaliação do governo, a ampla mobilização do sábado alcançou os objetivos. Foram 220 mil militares das Forças Armadas nas ruas em 428 municípios. Segundo o balanço, 2 milhões e 865 mil domicílios foram visitados. Desses, 295 mil estavam fechados e 15 mil se recusaram a abrir as portas. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, destacou que mais de 160 cidades tiveram a participação direta de representantes do governo federal. A mobilização envolveu todos os ministros e a presidenta Dilma Rousseff, que visitou no sábado a comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro. Após a reunião com a presidenta, os ministros também anunciaram os próximos passos da mobilização, que continua ao longo de toda a semana. A ideia é alcançar também escolas e universidades de todo o país. A partir do dia de hoje, com a presença de 55 mil integrantes das Forças Armadas, capacitados para a aplicação dos produtos de combate às larvas e ao mosquito, ou de apoio aos agentes de saúde encarregados dessa tarefa. No dia 19, iniciaremos uma outra mobilização com a participação das Forças Armadas para alcançar as escolas e as universidades. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que a mobilização Zika Zero vai além das ações dessa semana. Para o ministro, combater o mosquito Aedes aegypti é uma tarefa de longo prazo e que deve ser uma atitude permanente de toda a sociedade. E no caso das residências mantidas fechadas para a vistoria dos agentes, o ministro informou que a medida provisória que permite a abertura dos imóveis vai ser cumprida. Quando os nossos agentes forem uma vez, forem duas, não conseguirem entrar nas residências, aí nós vamos entrar pela medida provisória. É evidente que vamos tomar os cuidados de levar um chaveiro para não precisar arrombar as casas, levar um policial das Forças Armadas junto conosco para poder fazer o registro, fazer um relatório de como foi entrado e como é que foi feita a ação. O governo federal estuda ainda a possibilidade de aplicação de multa no caso de reincidência de focos na residência, medida que já funciona na cidade de Aracaju, em Sergipe, segundo o ministro Jacques Wagner. A presidenta encomendou rapidamente o estudo à Advocacia Geral da União para saber se cabe esse tipo de multa estabelecida a nível federal, já que a gente está numa emergência de saúde. E no sábado, no Rio de Janeiro, na comunidade Zeppelin, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou de perto a mobilização. Com a camisa da campanha Um Mosquito Não É Mais Forte Que Um País Inteiro, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou no Rio de Janeiro as ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Na chegada à comunidade Zeppelin, Dilma foi recebida pelos moradores, tirou fotos, conversou com agentes comunitários de saúde, visitou uma escola e as casas de moradores do local. Vai ter um papo com a gente, conscientizando a população de que tem que tomar cuidado com o mosquito, com a água parada, para que não deixe acumular água no quintal, para poder não criar o mosquito. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero faz parte de um conjunto de medidas previsto no Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia, plano que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado e que tem três eixos, mobilização, prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, ampliação e melhoria da assistência a gestantes e crianças com microcefalia e desenvolvimento de pesquisa e estudos na área. Esta semana, a campanha entra em uma nova fase. 50 mil militares das Forças Armadas vão participar de ações mais diretas contra o mosquito, com eliminação de focos de água parada e aplicação de larvicida. A presidenta Dilma explicou que no combate ao vírus Zika, o governo atua em duas frentes. O investimento em pesquisa e estudos para desenvolver uma vacina e a eliminação dos focos de água parada, onde pode se reproduzir o Aedes aegypti, mosquito que transmite o Zika. Uma tarefa que precisa da participação de todas as pessoas. O governo vai fazer a sua parte, junto com os prefeitos e os governadores, os agentes de saúde, as Forças Armadas. Mas todos nós, sozinhos, não damos conta se a população não estiver também junto, engajada, lutando, dentro desse espírito do Zika zero. De volta à Brasília, a presidenta visitou a Sala Nacional de Coordenação e Controle para enfrentamento da dengue, chikungunya e zika vírus. Ela conversou por videoconferência com o ministro do Esporte, Jorge Hilton, que estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado onde o combate ao mosquito foi reforçado. A presidenta elogiou o trabalho e a mobilização da população em todo o país. Na comunidade do Zeppelin, os moradores que receberam a visita da presidenta estão conscientes de que uma vida sem dengue ou zika vírus depende do esforço de cada um. Tem que tomar cuidado com a sua própria casa, com a rua e cuidar, porque senão o mosquito alastra e depois não tem mais jeito. Passo cloro em tudo e até onde não fica água parada eu jogo um pouco de cloro, porque aí eu sei que não vai ter nada. Em todo o estado de São Paulo, 21.500 militares fizeram no sábado o trabalho de conscientização contra o mosquito Aedes. A repórter Luana Karen acompanhou a ação na capital. São Paulo amanheceu mobilizada para a batalha contra o mosquito que transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus. A cerimônia de início da mobilização contou com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e dos ministros dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues, e da defesa, Aldo Rebilo. É uma mobilização envolvendo o exército, a marinha e a aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal, também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadouros de mosquito. Mais de 5 mil homens e mulheres saíram às ruas da capital paulista para orientar a população. Vamos acompanhar uma abordagem. O coronel Púpio levou para a mobilização um kit e nele produtos que evitam que a água fique parada nos pratinhos dos vasos de planta e ainda que os mosquitos passem pelos ralos do esgoto. São ideias que foram geradas dentro, pelos nossos próprios, pessoas da população nos trouxeram e são ideias muito boas que podem ser usadas dentro da residência com soluções até permanentes contra o mosquito. Uma ideia, esse é uma esponja de grande vazão. Aqui não há absorção de água, a água passa por aqui e vai embora. Se isso aqui estiver fixado ao fundo de um ralo, a água vai passar pelo ralo sem, no entanto, permitir que a fêmea do mosquito consiga depositar as larvas sobre ele. Para este morador da Zona Norte de São Paulo, a presença das Forças Armadas traz mais confiança para a população. O mais importante é a questão da segurança, pelo fato de serem militares das Forças Armadas, trazendo uma tranquilidade para a população e a abordagem muito importante realmente. Tem que abordar mesmo, porque o pessoal, por mais que falha, a gente acaba esquecendo às vezes e é bom abordar e se está sempre lembrando. Está tomando os cuidados em casa? Toma o cuidado em casa. Nós vamos ver agora como foi a mobilização em Salvador, na Bahia, no sábado. O repórter Paulo La Sálvia esteve por lá. Em Salvador, os militares das Forças Armadas fizeram um corpo a corpo com a população no Pelourinho, centro histórico da capital baiana. Esperamos que os senhores, além de já estar conscientizado, conscientizar outras pessoas, né? A vizinhança é muito importante. O ministro da Saúde também participou do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero em Salvador e conversou com comerciantes. Nós estamos hoje no Dia Nacional de Mobilização na Luta contra o Mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito perigoso que está transmitindo as doenças tão graves como a dengue, a chikungunya e o zika, que causa microcefalia nas crianças. Então precisamos todos estar unidos. Na mobilização, o ministro chegou a encontrar focos do Aedes aegypti. Aqui na Bahia, seis mil militares das Forças Armadas participaram do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, que envolveu 31 municípios do estado com altos índices de infestação do Aedes aegypti. Durante a ação, uma ideia guiou o trabalho. A sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa. Tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública. Se todo mundo se manifestar e procurar fazer o seu, pode acabar com o mosquito. A parte do governo ele faz, agora a população tem que fazer a parte dela também. E no Distrito Federal, o repórter Rafael Gasparotto acompanhou as ações da campanha. A mobilização em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, contou com 400 militares e 500 bombeiros. A estimativa é que tenham sido visitados 27 mil domicílios, o que corresponde a metade das casas da cidade. Moradora da região, a professora aposentada Elaine França elogiou a atuação das Forças Armadas. Com eles, eu acho que facilita muito. Só de ver a pessoa chegar fardada e ver que tem ali um objetivo, né? Que tem pessoas acompanhando, você sente seguro até de abrir a sua porta, né? Os agentes distribuíram material informativo e orientaram a população com medidas de prevenção ao Aedes aegypti. Mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. O panfleto distribuído pelos militares traz recomendações básicas. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. A dona de casa, Ivaldina Ferreira, foi diagnosticada com dengue há oito dias. Ela sempre seguiu à risca todas as recomendações para se prevenir do Aedes aegypti. Mas não sabia que os cacos de vidro no alto do muro podiam ser um foco de proliferação do mosquito. Ivaldina diz que vai seguir os conselhos que recebeu de um dos soldados. Para me dar uma olhada bem nos cacos de vidro, se tiver água, e mesmo se não tiver, para me encher de areia, que aí o muro não fica com problema nenhum, porque aí não fica nem uma gota de água. Segundo o Ministério da Defesa, 18 mil militares atuaram no Distrito Federal. Além dos oficiais, 1.100 bombeiros e 500 agentes de vigilância ambiental também colaboraram na ação. A mobilização aconteceu em todas as regiões do DF durante todo o sábado. O segundo-tenente Damasco explica a atuação dos militares e comenta como será a próxima mobilização. Vai ter o trabalho efetivo mesmo de estarmos nas casas, estamos olhando as latas, olhando todas as áreas onde tiver água parada. No Recife, o repórter Ney Pereira acompanhou a mobilização. O calor de mais de 30 graus no Recife leva muita gente para a praia, mas a temperatura alta também é ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E se o inseto mata, melhor é não deixá-lo nascer. Para a polícia, em prática, um batalhão de militares da Aeronáutica, Marinha e Exército foram às ruas da capital pernambucana orientar a população sobre os riscos do mosquito. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a ação em dois bairros do Recife. Nós estamos aqui, em nome da presidenta, do governo, do estado, da prefeitura, conscientizando a população e pedindo o apoio de todo mundo. Eu vi que são medidas simples que a gente toma e que impede que o mosquito se reproduza. Neste bairro da capital foi encontrada muita água acumulada com larvas do mosquito. Onde, se menos espera, encontra um foco, né? Exatamente. Nós estamos aqui não só numa ação de conscientização, mas também numa ação de combate com os agentes de saúde, com o nosso Exército, num lugar que parecia que não tinha nada. Veio aqui o nosso agente sanitário e achou um foco importante que ninguém desconfiava que tinha mosquito. Aqui a casa da dona Luz, a gente tinha visitado, não tinha foco nenhum, ela estava cuidando de tudo e aqui na porta dela tinha um foco. Então, acho que é importante a gente estar olhando tudo quanto é lugar com esse olhar clínico para não deixar o mosquito nascer de jeito nenhum. Não deixar água acumulada, tampar sempre as águas, verificar se tem algum mosquito, essas coisas. Em Pernambuco, 7.700 militares participaram da mobilização deste sábado. Só na capital foram 1.345 homens e mulheres das Forças Armadas. A ação contou ainda com agentes de saúde do governo do Estado, das prefeituras, funcionários dos Correios e de outros órgãos federais, estaduais e municipais. Isso tem um valor simbólico grande, tanto no efeito que se pretende, como também nessa capacidade demonstrada de uma grande integração no sentido de se alcançar esse objetivo o mais curto tempo possível. O Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, também foi vistoriado em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. O ministro da Secretaria de Portos visitou as instalações do Pierre Mauá, onde aportam navios turísticos e de carga, e aproveitou para distribuir informativos sobre como combater o Aedes aegypti. Por determinação da presidenta, nós estamos fiscalizando todos os portos, tanto públicos quanto privados, para garantir esta ampla mobilização, compreendendo que estes esforços devem acontecer em cada cidade, em cada local, em cada casa. Todos nós temos que estar unidos em favor do Brasil na disputa para eliminar o mosquito. Em seguida, o ministro visitou as áreas de estocagem de cargas e conheceu o local onde é permanente o trabalho de detecção de focos do mosquito no porto e arredores. Esse centro de monitoramento é a novidade aqui no porto do Rio de Janeiro. Ele é fruto da parceria entre uma empresa de tecnologia e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o que acontece? Várias armadilhas estão colocadas em pontos do porto e essas armadilhas capturam tipos diferentes de mosquitos. Esses mosquitos são trazidos para cá, analisados ao microscópio, e se por acaso são do Aedes aegypti, essas informações vão para um banco de dados para formar um mapa de onde estão esses focos. O trabalho é feito por biólogos da empresa parceira e por funcionários do porto. Para combater os mosquitos, são utilizadas motos acopladas a um sistema de fumacê. Muitas áreas são de difícil acesso, como becos, vielas, lugares apertados. Então as motos conseguem alcançar lugares críticos, entrar em becos e poder fazer o fumacê em áreas que normalmente são os pontos críticos de epidemia. Estamos com fiscalização com equipes, tanto no porto do Rio, em Niterói, em Angra, em Itaguaí, e como disse, em todos os estados do Brasil, onde tiver porto, seja ele público, seja privado, estamos intensificando o combate, cumprindo com o papel de cooperar com o país. O ministro Helder Barbalho também vai participar de ações de combate ao mosquito no porto de Belém no próximo dia 19 e no porto de Salvador no dia 23 de fevereiro. E também hoje o ministro da Secretaria de Portos assinou o contrato para a construção e exploração de um novo terminal portuário no município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Os investimentos serão de R$ 610 milhões. A rede de assistência social no Brasil conta hoje com mais de 10 mil unidades de atendimento. Um dos objetivos é coordenar o pagamento do benefício de prestação continuada. O plano de ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e à microcefalia foi tema do programa Teleconferência MDS, que reuniu agentes públicos e especialistas no assunto. A secretária Ieda Castro lembrou também que famílias com bebês com microcefalia que tenham renda familiar por pessoa de até R$ 220,00, o que equivale a um quarto do valor do salário mínimo, tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. Esse benefício foi instituído em 1988 para prestar assistência social a pessoas com deficiência e a idosos e deve ser solicitado junto ao INSS. Às vezes essa família não sabe e com certeza ela vai precisar ir com mais frequência ao médico e com mais frequência às atividades de estimulação, então ela pode precisar de um suporte financeiro. E o BPC é isso, é um aporte financeiro, é uma renda, é um salário mínimo para que essa família possa cuidar melhor do seu bebê. E hoje à tarde teve reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. Ao vivo o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. Na reunião que durou cerca de duas horas e meia, a presidenta Dilma Rousseff, ministros e líderes de partidos aliados do governo no Congresso Nacional fizeram uma avaliação do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, esta campanha que foi realizada no último sábado para conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os focos de água parada onde pode se reproduzir o mosquito Aedes aegypti. Há projetos que foram elaborados pelo governo e que estão em discussão no Congresso Nacional, como por exemplo a medida provisória que reduz o número de ministérios de 39 para 31, também foram tema da reunião, como explicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães. Nós queremos votar, evidentemente, vamos dialogar com todos, inclusive com a oposição, nós queremos votar três matérias importantes, as duas medidas provisórias que estão trancando a pauta e a lei do terrorismo. É muito importante, nós estamos aproximando das Olimpíadas e a disposição, no meu caso, como líder, é negociar aqui na casa o texto que foi aprovado aqui na casa, na Câmara, então, para facilitar o entendimento. São duas medidas provisórias e esse projeto de lei do terrorismo, que é fundamental para dar mais segurança ainda para o sucesso das Olimpíadas, que na preliminar já estão sendo um sucesso. Bem, e o ministro, perdão, o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse que na reunião a presidenta Dilma Rousseff também explicou a necessidade de que sejam debatidas as reformas propostas pelo governo, como, por exemplo, a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram nos meses de março e abril podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. O benefício no valor de um salário mínimo é pago a quem tem cinco anos de cadastro no PIS-PASEP, recebeu uma média mensal de dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias em 2014. Para retirar o benefício é só comparecer a uma casa lotérica, procurar as agências da Caixa Econômica Federal ou utilizar o cartão do cidadão. Para saber se tem direito, o trabalhador pode ligar no 0800-726-0207 ou consultar o site da Caixa. Para quem nasceu em maio e junho, os pagamentos serão a partir do dia 17 de março. A balança comercial brasileira registrou na segunda semana de fevereiro um superávit de US$ 131 milhões. O resultado, que mostra que o país exportou mais do que importou, foi divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os produtos mais vendidos durante o período estão minério de ferro, soja, carne e café. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho